Eu tinha esquecido Não, 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 não Ai, nossa, que susto Hi girls, hi boys Eu sou a Giovanna Chaves E esse é mais um vídeo do meu canal Eu vi o Passando Vergonha E aí eu separei os meus piores micos Ou melhores, vai de... Vocês Enfim, então vem pra cá conferir o vídeo Quem nunca caiu no colo do Felipe Tito? Eu, no caso, já caí, né gente? Aplausos pra gente Um desastre humano, eu mesma Enfim, um dia eu tava no musical Eu fui assistir Os Miseráveis Nossa, falei a besta, as pessoas tão ligando o dia Mas ok Eu fui lá assistir o musical E eu tava com salto 15 Pra sambar nas inimigas mesmo Pra eu me sentir ultra bela, ultra bonita E aí eu fui descer o escadão Escadão, nossa Eu fui descer a escada Porque tava tendo intervalo do musical Enfim, eu ia comer alguma coisa, ia no banheiro, enfim Tava eu e a minha amiga Minha amiga de sapatilha, esperta, ela já é bonita Precisava de salto, eu não, eu me acho um pouco baixinha Então eu coloco o salto pra me sentir esbelta Aí eu fui lá, desci as escadas Quando eu tropeço No pé de sei lá quem E eu caio assim, sabe aquela cena de filme Quando você tá plena, andando, você tropeça E aí você cai no colo do príncipe E você olha assim, oi Foi justamente isso que aconteceu Tava eu andando, tropecei, caí A cena de filme com os cabelinhos pra trás E olhei, era o Felipe Tito Aí eu falei, oi Nossa, morri, né? Eu não fiquei vermelha, assim Eu fiquei roxa de vergonha É, mas aí, tipo Pior, contar pra vocês Que ele sentava do meu lado no musical Então pensa se ele não me zoou O musical inteiro Me zoou Fala, ou você que é a menina que caiu A menina é desastrada O musical inteiro Só foi isso Mas enfim Micos convencionais de vida de Giovanna Chaves E assim, gente Na vida Todos nós queremos um Troy, né? Do High School Musical E assim comigo não foi diferente, né? Tava eu lá no Instagram Quando eu avisto Não vim no grau Mas quando eu avisto um gringo Assim, dos sonhos Eu falei, é esse Meu homem Vou casar com ele E ter três filhos no cachorro Eu falei, é ele É ele mesmo E aí, né? Eu fui lá, né? Dei aquela famosa talqueada Curti várias fotos Nossa, nem com a esperança De que ele ia me notar Mas eu fui notar E aí eu falei Opa Opa E aí, né? Eu logo Assim que ele curte minhas fotos De volta e me seguiu, gente Ele me segue Até hoje, curte minhas fotos Esse é o momento Que vocês podem, assim, falar Giovania, parabéns É um sucesso, né? Vence na vida E aí eu falei assim Bom, já que ele me seguiu Ele curtiu minhas fotos Provavelmente Talvez tenha sido recíproco Esse interesse E aí eu mandei um hi No direct, né? Falei, vamos iniciar a conversa com um hi, né? Um hello Mandei um hi, né? Hi My name is Giovanna I'm singer And actress In Brazil Mandei isso, né? Tipo, não sei se tá certo Mas eu mandei Fui lá no Google Pesquisei, assim Como falar Que eu sou cantora Atriz Modelo Tudo, né? Já falei minha profissão Pra ele saber o que eu faço, né? Ele era modelo de Instagram Vocês provavelmente devem saber É o gringo que me segue no Instagram E curte minhas fotos Chama Aí, né? Mandei o direct E aí Ele respondeu Ah, isso aqui Ele respondeu em inglês Então eu falei Mano, como eu vou ter um diálogo com essa pessoa? Como eu vou conseguir ter um papo? Fui lá Tirei print Mandei pras minhas amigas Falei Me ajuda Preciso ter um papo com esse menino E aí foi assim Tipo, por três dias assim Eu tirava print Ele me respondia Print pras amigas Amiga, o que eu falo agora? Copiava e falava Era assim que eu fazia Mas aí, claro que eu ia lá no Google Conferir se as minhas amigas Estavam falando alguma coisa cool, né? Porque às vezes elas estavam Querendo me ferrar com o meu romance, né? A gente sempre tem aquela inimiga invejosa Enfim Vai dar aquela sempre desconfiada, gente Desconfiem É sério Mas, enfim Aí eu fui lá Continuei falando com ele Mas não é a mesma coisa, entendeu? Você não sabe Se as minhas amigas mandassem qualquer besteira pra mim Eu ia Se eu não fosse inteligente A ponto de ir no Google Tradutor Que às vezes também ferra Eu poderia me ferrar muito mais, entendeu? Eu podia mandar, sei lá Qualquer coisa pra ele Que ele ia me achar uma estranha Mas é, gente O inglês pode unir Dois corpos que se amam Aquelas Ô, Fisque Me ajuda aí Fisque Me ajuda a engatar esse romance com um gringão Fisque show Olha essa mofada que lindinha Fisque, fisque Inglês e espanhol É fisque Meu sonho, tá? Ô, Fisque É sério Você pode me dar umas aulinhas de inglês Que aí eu vou pra gringa Lá em Los Angeles Encontrar meus mozões Aí eu fico por lá mesmo, entendeu? Eu tiro umas fotos Nossa, já pensou altas fotonas Né? Com meu namorado gringo Aquelas que sonham E galera Assim Não basta passar mico Só aqui no Brasil Tem que passar o quê? No exterior Fora também Porque assim A gente passa em qualquer lugar do mundo Não é Não é no exterior Assim Que vai acontecer Uma dádiva de Deus E vai te impedir de passar vergonha Tava eu no hotel No Cabana Bay Fiquei lá com os meus amigos E aí Eu nunca ia sozinha Eu sempre arrastava minhas amigas Pra ir comigo Por quê? Porque eu não anjo muito no inglês Entendeu? Eu misturava um portunhol Que a gente estava em Orlando E era sucesso Era isso que eu falava Certo dia Eu sou um desastre Como eu falei pra vocês Eu perdi o meu celular E não foi um Foram dois celulares Porque eu vivo Esquecendo Enfim Eu deixei na recepção do hotel E aí Eu perdi Tipo E eu não Mano Eu não lembrava Que eu tinha perdido meu celular As minhas amigas falaram Júlia Cadê seu celular? Eu falei Cadê? E aí Eu desci na recepção Com uma delas A Júlia Obrigada Era uma das gêmeas Elas eram gêmeas A Júlia e a Eu agradeço a sua ajuda Mas eu esqueci o seu nome Só por enquanto Mas depois eu lembro É que assim Eu não sou muito boa nisso Mas enfim Eu desci com uma das gêmeas É que eu chamava ela de gêmeas Eu falava Gêmea 1 Gêmea 2 Aí eu desci com uma das gêmeas E aí eu falei Eu expliquei pra ela O que tinha acontecido E ela falou Tipo com a recepcionista do hotel Pra me dar o celular Mas foi mó rolê Porque a moça perguntava A minha amiga Foi tipo um tradutor simultâneo Entendeu? Ela fazia uma tradução simultânea Pra mim E pra recepcionista Entendeu? Porque eu falava em português Pra minha amiga Minha amiga traduzia inglês pra ela Que falava inglês pra ela E traduzia pra mim E aí No final Não sei Graças ao bom Deus Eu consegui meu celular de volta Mas eu passei um perrengue Com essa tradução Tradução simultânea Da minha amiga Mas eu te agradeço Foi boa Eu gosto de ser independente Então pra mim É muito importante Eu saber falar outra língua Pra eu poder fazer as coisas sozinha Pra eu não ficar dependendo das pessoas É horrível depender das pessoas Seja na vida E principalmente Em outro lugar Tipo Fora de onde você esteja acostumada Então por isso É muito importante Você aprender Outra língua Outro idioma E eu nunca mais quero passar por isso Sério Foi horrível Mas enfim Por isso É tão importante Você aprender outro idioma Que aí você pode Ter vários contatinhos estrangeiros Entendeu No intercâmbio Que você vai fazer Gente É a burrada Você ir pra um intercâmbio Você ter oportunidade De conhecer só os gringão top Aqueles gringão de filme E sei lá E ficar com o brasileiro Eu amo o Brasil Mas assim Se você já tá aqui Você vai pra outro lugar Conheça gente nova Explore novos ambientes Enfim É isso Entendeu Então pra eu engatar O meu romance Eu vou Agora tô focada Em aprender inglês Por isso Fisque Preciso de você E é isso gente A Fisque oferece Vários cursos demais Pra todo mundo Eu preciso disso Você também precisa Nós precisamos Porque o mundo hoje Só fala inglês É a língua predominante Você vai pra qualquer lugar Você vai pra França Se você não souber falar francês O inglês predomina E você pode desenrolar Então é isso meus amores Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Comenta aqui embaixo Se você sabe falar inglês Ou se você tem dificuldade também E se você vai procurar O curso da Fisque Comenta tudo aqui embaixo Que eu vou estar dando uma olhada Vamos speak inglês E é isso Se inscrevam no canal Deem like E é Até o próximo vídeo Beijo